Seu José, de tanta variedade que você conhece e produz aqui, qual é a sua predileta? É difícil dizer. Dá umas três boas da sua coleção. Dourado dois. Outro. Pode falar outro. Aurora. Aurora um, né? Tem três auroras. E tem o douradão, então. Mas o senhor tem o paladar ali mesmo, ali? O senhor consegue diferenciar, se entregar na mão aqui tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Conheço na folha. Conheço na folha, eu percebi. A folha tem aquele também, aquele sistema da uva, Sérgio? Quem tem muita prática sabe que eles têm um, ele sabe. Aurora um é uma folha bem amarelada, já o dois é bem verde. Eu fui em Campo Olímpico Paulista, no Rafael Barros também, empresário riquíssimo, um deles com o doutor Fernando. Vamos lá para dentro, não parecia dentro. Você viu o condomínio, o condomínio é uma flor ali, é Mandacá, ali? Sim, sim. Lá dentro tem seis mil pessoas. Dentro do condomínio? Isso. Seis mil? É. Eu fui lá. E de quem é? Eu ia me desculpar barros. Até eu falei, o único barro pobre sou eu. É. Você faz de pobre, vai saber. Dois irmãos também, né? É. E um dia de chuva, rapaz, caiu o meu éptico, na sua porta roda. Foi a mãe. Falei, a Aurora? É. Fernando, esse homem nunca veio aqui, tu é que conhece. É, tá, coitado dele. É. Passando aí para baixo, Reis. É. Mas você nunca veio aqui? Fala, eu sou vidente. Fala, eu sou vidente. Eu vim da NASA. É. É. Esse é baixinho, viu? Esse é baixinho para a gente subir. Viu? Eu sei disso. Em Bragança, quando eu dei quatrocentos de texto, eu ia criar um macaco por cima. Nossa. Quem tem? Nossa, que muda, rapaz. Onde estava ela? Quem é dela? Quem tem essa? O Iacê tem lá na coleção? Ele arrumou para você. Essa muda é o que? Rei da conserva. Rei da conserva? É o nome mesmo? Rei da conserva? É. Antigamente eu usava ele de cavalo. Quer uma sacolinha pôr no carro? É. Pode ser. Espera aí. Sérgio, muda aí. É. Esse é o Rei da conserva. Presente para o Sérgio mesmo aí? Saiu muito caro? Não, se não fosse um presente eu dava uma rasteira nele. Aí tá bom, você pode pôr no chão e agora Sérgio faz um agradecimento aí. É. Nossa amigão, meu professor. É. É verdade. É. Parabéns por tudo. Obrigado. Obrigado, senhor. Vamos lá. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Isso aqui é troféu, rapaz. Vocês não tem noção do que é isso aqui. Sérgio, você viu? Olha aí seu nome. Vocês não tem noção. Obrigado. Ô Sérgio, você que conhece meu quintal, já entende lá a filosofia, quantos pés de pêssego eu consigo colocar lá nele lá? Em cima do telhado? Em cima do telhado uma meia dúzia. Em cima do telhado. Não tem mais lugar para plantar. O cara quer plantar mais coisas. Esse pêssego aí é o quê? Jóia 1. Jóia 1. O que você recomenda que o senhor está falando? Esse pêssego aqui é muito bom para plantar em fundo de quintal, não comercialmente, né? Porque ele é delicado para trabalhar. É. Ah, então você indica esse jóia 1 para fundo de quintal mesmo? Isso, para comer. Para a família comer. Ah, então é... Porque você mandar no mercado tem que embalar ele naquelas caixinhas enroladinhas. Ele estraga. Ele estraga fácil. É só por isso. O pessoal de São Paulo que vem aqui acha que esse aqui no mercado está verde. Não é a variedade. É, é o que eu acho. Está verde. Às vezes até acontece. Ele é branco. E caroço solto. Muito bom. Você compra ele até apontando. Esse é o presente aí. Está dando a sério. Ele é bom no tamanho. Bom, mas o quintal, o fundo de quintal o Sérgio acho que avalaria o fundo de quintal, hein Sérgio? É, primo. É, primo. Cadê a menina que está com a capricha lá, né? É, primo. Mais uma vez. Obrigado. Até em breve. Saúde. Desculpa aí. E vai então. E essa aí? Gostou? Foi bom. Foi bom? Não, eu estou te filmando. E essa mudinha aí? O que aconteceu? Essa mudinha aí ficou dentro do carro e ela desmaiou. Coitadinha. Mas ela hidratou, se desidratou. A temperatura lá chegou a 110 graus ali. A temperatura lá chegou a 110 graus ali. Tchau.